A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rحلة الموت الدنيا مطر وضول برء وصوت الرعب مخيف ونحن بنص البحر صوت الموج صوت أطفال وإمهات ورجال عم تصرخ وخايفة em dia de morte as pessoas se tornam do morte para o morte e aqui estão a caminho para a vida e a vida que são muito séquente com a vida e com a vida aqui estão se sentindo que devem agorrar em vida com a raiva e a raiva com a raiva do filho e vão para o mundo o mundo que é o mundo que é o mundo único e dizem a não que não seja para o mundo só para o mundo e tem muitas pessoas que estão em torno a forma de entender E me dizem que morreu em casa, melhor que morreu no deserto. Mas o que eu digo é que foi reduzida as associações e o morto é uma única. Por um dia de morto, eu me acolhava. Porque agora eu estava no deserto. E eu estava no jambos, e nós estamos no deserto em casa. E o somente o morto, e os jovens, 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 e os jovens. Todos os jovens estão com medo, mas essa vez não é uma vez. Eu acho que eles estão com medo de um homem de uma forma diferente. O homem é um homem. Mas eu estou com medo. Por que eu estou com um homem de um homem que se torne? Quais são as consequências que eles deixam de fazer o que ele está fazendo? Eu acho que não quero que ele tenha um homem. E não há uma guerra no meio do céu. Onde o mar, o mar e o mar e o mar e o mar. E aqueles que estão com medo. Eles não estão com eles sem o mar. E agora, nos últimos lugares, acho que não é. E quem não é que semeja de ouvir o sombrio. E o que é que estávando com a errada? E o que estávando com a errada? E todo mundo que estávando com a sua vida. E eu estou fazendo isso, então. E quem ele está fazendo isso? E o que o que ele está fazendo? E na hora de ouvir o sede, não tinha que ouvir o sombrio. E o que o sombrio, o sombrio. E semeja que ele está falando com alguém. Eu me lembro de entender o que eu falei Eu me lembro de entender um dos outros que eu falei Eu disse para você que é meu filho, a trabalho é uma coisa que eu vou trabalhar e eu vou trabalhar com esse mundo e você toma cada um de 5 mil euros Boa! Eu me lembro de entender o outro que eu estou falando Eu disse que agora nós vamos trabalhar assim Mas depois nós vamos trabalhar Então ele me lembro de entender como é Ele não estávore dizendo que ele não dá para dar um barato de outro para o preço e não cumprir o trabalho Eu respondo para ele e disse que ele disse Eu tinha difficulties de falar com o que é que eu sabia. Eu falei Thati, eu não tenho quebrado esse trabalho. Porque eu tive mais trabalho mais muito. Mas, eu pedi primeiro, o mundo sabe que para nós. E nós somos homens e os homens. E por isso, eu wei. Eu mei, eu já sou a mim. Ele, como você é? Eu falo assim. Ele, eu vou adicionar ao lado. Ela, eu vou fazer isso. E eu vou começar. E aí 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 E aí